Está escuro, já passam das sete da noite quando uma amiga da vítima desce do carro para ajudar na manobra. Jailma, do nascimento de 33 anos, está no banco traseiro com a filha de apenas um ano no colo. De repente, um homem surge pela calçada correndo e com uma faca na mão, parte para cima da empregada doméstica que nem teve tempo de descer do carro. Ele é Agnaldo Cordeiro de Moraes, de 36 anos, o ex-marido. Botou a primeira pente para fora, ele deu a primeira facada. Ela com a que bebeu no colo. A segunda facada já foi no peito. Aí ela pegou a bebê e jogou a bebê para fora do carro e ele continuou esfaqueando ela. Outra amiga da vítima desce desesperada do carro e arriscando a vida, vai para cima do assassino, que diante de Jailma caída no chão, já sem se mexer, interrompe o ataque e deixa o local. Nesse momento, dá para ver quando a filha de dois anos do casal aparece no chão, na traseira do veículo. Ela foi jogada de lado pela mãe, num gesto de proteção e desespero, para salvar a vida da filha. Ela salvou a filha dela porque a primeira facada que ela recebeu foi na perna. Ela não teve chance nem de defesa. Jailma não resistiu aos ferimentos. A criança não ficou ferida. Mas assim como os irmãos de 10 e 14 anos, que também viram o crime, carregará o trauma de ter presenciado o assassinato brutal da própria mãe. Aguinaldo jogou a faca usada no crime pelo caminho e fugiu. Ele ainda não foi encontrado, mas teve a prisão preventiva decretada pela justiça, por homicídio qualificado. E é procurado pela polícia de Barueri, na Grande São Paulo, onde o crime aconteceu.